Do Parque Kruger à Cidade do Cabo, inus e elogios fúnebres ressoam por toda a África do Sul neste domingo, decretado o Dia de Oração e Reflexão pela Vida e o Legado de Nelson Mandela. A ex-mulher Winnie, o presidente Jacob Zuma e familiares de Madiba assistiram a uma missa em honra de Mandela numa igreja metodista em Bryanstone, na zona norte de Joanesburgo. O presidente da África do Sul tinha apelado às pessoas de todos os credos e confissões religiosas para tirarem um momento para uma prece e uma reflexão sobre a contribuição para a humanidade que teve o chamado pai da nação sul-africana. Na missa, Zuma considerou que após esta perda sem precedentes, é absolutamente importante que o país e o mundo estejam a fazer o luto e a recordar Tata, o ícone, o primeiro presidente de uma África do Sul democrática. Joanesburgo será nos próximos dias a capital do globo, com inúmeros chefes de Estado e de Governo e outros altos dignitários a convergirem na cidade sul-africana para as cerimónias fúnebres. O funeral no domingo, tal como Mandela desejava, será em Cuno, cerca de 900 quilómetros a sul da capital. O Dalai Lama será a grande ausência. Antes, na terça-feira, o estádio FNB, Antico Soccer City, onde Mandela fez o primeiro grande discurso em Joanesburgo, depois de ser libertado, e onde apareceu pela última vez em público na final do Mundial de Futebol. Em 2010, recebe a cerimónia nacional de homenagem a Madiba.